Se você é ligado minimamente no mundo dos games, sabe que rola uma briga intensa entre os jogadores pra se discutir, né, e debater, brigar em questão de qual console é melhor. Se o Xbox é melhor que o Playstation, se o Playstation é melhor que o Xbox, se o Nintendo é melhor que os dois, daí vem o PC, a galera do PC e diz que é melhor que tudo. Então sempre rola essa briga, assim como acontece em outros setores aí da indústria, como por exemplo, futebol, a gente tem briga entre times, discussões, até no almoço de família no domingo, o teu tio começa a brigar com teu pai sobre futebol. A gente também tem nos filmes, a DC vs a Marvel, isso é uma coisa comum, e apesar de muita gente querer que isso termine, isso nunca vai acabar, porque é do ser humano brigar sobre coisas que ele gosta. Mas falando de empresas, falando da Microsoft e da Sony, isso acaba sendo um pouco diferente, porque o que os fãs fazem, as empresas basicamente não estão fazendo. Uma entrevista recente do Phil Spencer, ele falou sobre essa questão de Microsoft vs Sony, sobre as políticas deles, como que eles tomam as decisões em relação à concorrência, e eles não pensam que nem os fãs em questão de querer destruir a outra empresa em prol da sua, do seu sucesso. Então é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo hoje. A galera que fala com vocês é o White, e hoje vamos falar sobre a entrevista do Phil Spencer e sobre o que ele pensa sobre essa questão de concorrência com a Sony no mercado de games. Antes eu quero convidar você a se inscrever aqui na Central, a gente posta dois vídeos por dia, um vídeo ao meio-dia e outro às sete horas da noite, sobre diversos assuntos do mundo nerd em geral, de youtubers, de games, de filmes, então se você curte esse conteúdo, se inscreve aí na Central. Bom, como eu tinha falado, o Phil Spencer então deu uma entrevista pra Fortune, uma entrevista falando sobre como que é o relacionamento dele, como que é o trabalho que ele faz com a Sony, com a Google, com a Nintendo, e outros que ele considera concorrentes da Microsoft, né? E o Phil Spencer, ele deixou bem claro que ele vê esse crescimento, ele vê esse negócio, não como um caminho pro sucesso ter que destruir as concorrentes pra você fazer mais dinheiro. Ele disse que dá sim pra trabalhar junto com elas e crescer junto nesse meio. Ele foi perguntado, né, em relação a como que ele toma as decisões na Microsoft, o que ele faz pra decidir, se ele leva em consideração a concorrência. E o Phil Spencer disse que pensando no lado da competição, não, ele não decide nada pensando nessa competição com a Sony. Ele comenta, abre aspas, Ele está citando aqui o caso de quando a Microsoft e a Sony anunciaram que estariam fazendo parcerias pra juntar tecnologias, pra crescimento de tecnologias em nuvem. Essa parceria não foi diretamente relacionada a Xbox, tipo, mesmo, e Playstation. Foi Sony e Microsoft. Foi uma coisa muito maior em relação a só a divisão de jogos dessas duas empresas. E a gente já fez vários vídeos aqui falando sobre essa parceria, como ela é ótima. Porque, por exemplo, a Microsoft vai poder usar tecnologias que a Sony tem e a Sony, em contrapartida, vai poder utilizar o sistema, né, a Cloud da Microsoft, que é o Azure. Que é uma plataforma gigantesca de nuvem, onde as empresas vão poder utilizar a Sony, né, no caso, vai poder utilizar na próxima geração, caso ela queira fazer um sistema dela de nuvem, hospedar, talvez, a PSN. A gente até citou aqui que a PSN, né, pode melhorar muito em questão de desempenho utilizando o Azure. Porque, se você for pensar, o Azure também hospeda a Xbox Live. E a Xbox Live é considerada, por muitos, a melhor rede online pra você jogar e segura em questão, né, de segurança de dados. Porque a Sony já teve aí quebra de dados e roubo de dados, de cartões de crédito. Seria muito bom se a PSN também fosse pra lá. Daria mais estabilidade pra ela, talvez. E seria muito melhor pros jogadores de Playstation. Então, o Phil Spencer vê essa galera falando que, pô, por que você está ajudando eles? Sendo que a Microsoft tá ganhando com isso também, sabe? Eles não precisam destruir a Sony pra poder crescer a sua marca. E não fica só por aí, por essa parceria. Phil Spencer também citou a venda de computadores da Sony. Que quando a Sony vende um computador, a Microsoft também ganha diretamente com o Windows, que tá dentro do computador da Sony. Ele também cita a questão de tecnologias. Pra você que não sabe, a Microsoft, por exemplo, ela é dona da Simpligon. Simpligon é uma empresa especializada em optimização 3D, tá? Pra criação de 3D. E também tem a Havoc, por exemplo, que é um motor de física, né, que a Microsoft comprou. Então, pensa o seguinte. A Microsoft é dona dessas duas tecnologias. Então, ela pode vender pra diversas empresas de jogos, estúdios, que vão utilizar essa tecnologia no seu jogo. E a Sony já utilizou essas tecnologias em alguns dos seus jogos, por exemplo. Então, a Microsoft também tá ganhando dinheiro com a Sony. E eu acho que o exemplo melhor aqui seria o de jogos. Pra você que não sabe, a Microsoft comprou um tempo atrás o Minecraft, da Mojang. E essa empresa, né, o Minecraft, ele é multiplataforma. Tem Minecraft até pra jogar na geladeira, se você quiser. Então, a Microsoft tá ganhando dinheiro em todas as plataformas. Tá ganhando na Sony, no Playstation, tá ganhando no Switch, tá ganhando no PC. Então, tá ganhando de todos os lugares. Por que que ela vai querer que o Playstation acabe, por exemplo, pra não vender mais Minecraft? Ela quer mais é que venda Minecraft. Vai lançar um novo jogo do Minecraft agora e a Microsoft provavelmente vai ganhar muito dinheiro em todas essas plataformas. Então, obviamente, o Phil Spencer não quer que a Sony se ferre. E apesar do Phil falar que, apesar das decisões deles não serem baseadas na competição contra a Sony. A própria competição entre as duas empresas é ótima. Entre todas as empresas de games. Porque a gente pode citar aqui. Jogos exclusivos. A gente já fez um vídeo aqui falando que, pra gente aqui na Central, jogos exclusivos poderiam não existir. Porque pensando pelo lado do consumidor, exclusivo é uma coisa ruim, se você parar pra pensar. Porque você tá sendo obrigado a utilizar esse jogo em uma plataforma específica. E se essa plataforma for, por exemplo, pior que a outra em algumas funcionalidades que você prefere da outra. Você acaba saindo no prejuízo, porque você é obrigado a jogar lá. Né? Vamos dar um exemplo aqui. Se você é jogador de Xbox e adora God of War. Mas você odeia o controle do Playstation. Mas você é obrigado a jogar lá. Se você pudesse jogar o God of War com o controle do Xbox, você ia gostar mais. Então é por isso que você ter a obrigação de jogar esse exclusivo lá. Você perde algumas coisas que você prefere mais num outro lugar. Entendeu? Você fica limitado. Você não tem a opção. Mas, em contrapartida, ter exclusivos tem a competição entre as empresas. Por quê? Porque se um jogo for melhor em um lugar, o consumidor, uma boa parte dele, vai decidir utilizar o serviço desta empresa. Porque o que ele quer está aqui. Entendeu? Então tem dois lados aí. A questão de limitar a pessoa, mas também tem a competição entre as empresas. Então, basicamente, uma empresa sempre vai puxar a outra. Se o Xbox lançar um controle melhor, o Playstation vai querer trazer para o seu consumidor também um controle top. E vai querer superar o Xbox. Assim como o Playstation 4, nessa geração, foi mais poderoso em questão de gráfico do que o Xbox. A Microsoft correu atrás. Investiu pra caramba em criação de um novo hardware, que foi o Xbox One X. E fez ele mais forte que o Playstation 4 Pro. E agora, a próxima geração, a gente não sabe qual vai ser mais forte ainda. A gente não tem só uns indícios aí, né, em questão de alguns specs mostrados e tal. Mas nada muito concreto. A gente não sabe qual vai ser o mais poderoso graficamente. Mas, com certeza, as duas empresas estão disputando muito pra ser o melhor. Então isso, uma puxa a outra. E a competição sempre é boa. Por isso que a morte de uma não quer dizer que a outra não terá sucesso. E também tem a questão de vendas e lucro. Se você parar pra pensar, é muito ridículo você falar que a Microsoft ganha mais dinheiro que a Sony, logo a Microsoft é melhor. Ou a Sony vende mais Playstations, por isso que ela é melhor e... Sabe? Pra as empresas, se você tá lucrando, não importa se a outra tá lucrando mais que você. Você já tá lucrando. As empresas sempre tem um teto ali que eles querem bater. Ah, eu quero bater essa meta aqui. Se eles tão batendo essa meta e lucrando, eles tão nem aí pra outra empresa. Se a outra tá lucrando mais, bom pra eles. Eu também tô lucrando aqui. Então é basicamente isso, galera. A guerra de consoles que acontecem com os fãs, praticamente não acontece com as empresas. E é basicamente isso que o Phil Spencer tá falando aqui e tá passando pra gente esta ideia. Bom, mas eu quero saber a sua opinião sobre tudo isso aqui que eu falei. Você concorda com o Phil Spencer? Você não concorda? Vamos debater junto nos comentários. Eu quero saber a sua opinião. Lembrando, se você curte o nosso conteúdo e gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever aqui na Central. A gente tem dois vídeos por dia, um meio-dia e outro às sete da noite. Mais ou menos nesses horários todos os dias, beleza? E galera, não esqueça também de seguir a gente no Twitter. A gente tem o perfil da Central, mas também tem o perfil pessoal meu e do Lion. A gente sempre posta lá as coisas antes, debate com vocês, faz algumas piadinhas. Então segue a gente lá no Twitter que a gente vai gostar bastante de conversar com vocês. Galera, então tô indo nessa. Valeu. Fui! 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 Tchau.